A gente fala agora sobre sinalização, iluminação. Ontem nós falamos aqui de mais um acidente de trânsito registrado na BR-158, esta rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, né? Que passa aqui próximo ao shopping, que dá acesso a Silvíria, a Eldorado Brasil. Pois é, gente. E desta vez, né? Nós falamos que aquele acidente aconteceu próximo ao shopping, aquela rotatória que tem ali. Infelizmente, um homem acabou capotando o seu veículo, perdeu a vida neste acidente que aconteceu anteontem à noite, aqui em Três Lagoas. E muitas têm se falado, muito têm se cobrado uma melhor sinalização nesse cruzamento. Entre a BR-158, a Avenida Filinto Miller e a Avenida Jamil Jorge Salomão, que é essa via que dá acesso ao Balneário Municipal. Então, melhorar a sinalização nesse cruzamento tem sido alvo aí de indicações e reivindicações. Vamos acompanhar a reportagem. Melhorar a iluminação pública e a sinalização nesse cruzamento tem sido reivindicação de moradores da cidade. O cruzamento, que fica nas proximidades do shopping de Três Lagoas, tem movimento intenso de carro, moto, caminhões, pedestres que vão ao shopping e ciclistas que utilizam a bicicleta para o trabalho ou para a prática de atividade física. Diante deste conflito, neste cruzamento, vereadores têm solicitado melhorias nesta região, inclusive na via de acesso ao hospital regional, que fica paralela à BR-158 no perímetro urbano. A gente sabe que Três Lagoas é uma cidade muito violenta no trânsito e a gente sempre está cobrando instalação de novo semáforo, redutor de velocidade. É muito importante, tem pessoas que é contra o redutor, mas o redutor de velocidade muito bem estudado, tecnicamente e muito bem colocado, instalado no local correto, salva a vida. E eu sempre cobro, sempre solicito o redutor de velocidade, sempre solicito o semáforo. E iluminação também, iluminação é segurança pública. Inclusive, na última sessão eu pedi iluminação, quero até parabenizar vocês também da TVC, que hoje assistiu o programa, falando sobre iluminação. E eu fiz uma indicação solicitando a iluminação pública na BR-158, entre a Mabel e até o aeroporto. É fundamental nós levarmos iluminação pública, e como eu disse, iluminação pública é segurança. E nós estamos cobrando, estamos solicitando. Fiz uma indicação para o DENIT, que é o Marinho, e também para o prefeito Andes Guerreiro. E nós temos que cobrar providências com urgência, porque como eu disse, é segurança pública a iluminação. Exatamente, aquele trecho do hospital regional, próximo ao shopping, é muito escuro, né? Muito escuro, e principalmente hoje nós com o hospital, que é referência não só para Terezagoso, mas para toda a Costa Leste, nós precisamos iluminar aquele anel viário. Então eu solicitei, e espero que tenha um estudo técnico e rápido, e dê a resposta com rapidez para a nossa população, e levar a iluminação naquele anel viário. Porque hoje a população sofre muito, principalmente quem mora ali na região da Vila Piloto, que desloca até o hospital universitário, e fica naquele breu, e causando aquela grande insegurança. O vereador Adriano César Rodrigues, do Sargento Rodrigues, ressalta a importância de melhorar a sinalização nesse trecho da rotatória da BR-158, no cruzamento com as avenidas Filinto Miller e Avenida Jamil Jorge Salomão. E a saída ali é construir uma passarela, uma passarela rampada, até para a bicicleta também passar por cima da BR-158. Ali a gente, é uma tragédia anunciada, é um movimento muito grande, e muitas pessoas utilizam da sua bicicleta, ou muitas das vezes a pé também, principalmente para ir no shopping, fazer suas caminhadas. A gente sabe que aquele trecho ali é muito utilizado para a prática de esporte, e nós precisamos fazer com urgência uma passarela para cortar por cima da BR-158. Aí depois fala, ah, mas se fizer uma passarela, muitas pessoas não utilizam. Mas está ali, à disposição. Se a pessoa não quiser utilizar a passarela, ela está assumindo o risco. Mas nós temos que ter uma passarela para trazer segurança para a nossa população. Vamos lá.